Olá, eu sou a pastora Ezenete, estou aqui para te fazer um convite muito especial. Estou te convidando para orar comigo nesta hora. Pai, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero te agradecer pelo ar que eu respiro. E nesta hora, com alegria, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Tu conheces o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, mas eu sei que tu tens coisas novas para mim. Que o tempo novo está chegando. Me abençoa, envia os teus anjos para trabalhar ao meu favor. Livra-me desse tempo tão difícil e traga as tuas bênçãos que eu preciso, porque o Senhor conhece o meu coração. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim e tudo vai mudar. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém.